Eu queria saber o que você pensa de nós Porque as vezes eu não te entendo Não sei o que você quer de mim O que você pensa E se der saudade, good night E se der vontade de sentir meu cheiro transar de verdade Me acostumei com essa vida de Paris France, casa da tarda fecha Eu e o que mais pensar em você Que vou fazer Cash infinito na noite Eu que trouxe Muito piques no buquê de flores Tu quer grana evitando amores Rocha orange metendo os valores Do evitando, tom, tom Escutando o Kevin Matur do Timão Meu filho bilíngue, né? Black story jacaré Sabe aquela gata que é? Sabe porque tem várias gata no meu pé? Atriz modelo pornográfica Eu paro com tudo se você disser Para nada Quero que você me escolha Entre as duas, três, não sei lá quantas você tem Quero ser sua opção Se não for assim, melhor você me esquecer Segue sua vida e eu sei lá E se der saudade Good night Se der vontade De sentir meu cheiro transar de verdade E se der saudade Good night Se der saudade Se der saudade De sentir meu cheiro transar de verdade Se der saudade Good night Good night Good night Good night Sempre tem aquela que tá ligada Mas eu prefiro ficar solteiro Porque mais olha o cachorro sincero Do que um príncipe mentiroso Nós vivem desse jeito Todo dia botando nós em várias